Capítulo 120 Graça garante que mentiu por amor Guilherme exige conversar com Celina e Reginaldo vai buscá-la na casa do marido Sebastião insiste em saber qual é o plano do grupo mas ninguém revela Celina se horroriza quando Guilherme conta que Graça era virgem até a noite de núpcias ela confessa que mentiu e que sempre Celina teve tudo e que agora o Guilherme é dela Celina dá-lhe uma bofetada